Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o carrinho dos produtos no tema Waterhouse. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior, clicando no botão fazer logo. Então basta, saco, seu e-mail e senha. Será então aberto o painel da shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui na página de temas nós vamos então ter o nosso tema, que é o tema Waterhouse. E aqui no tema Waterhouse basta vir no lado direito, onde está o botão de três pontinhos e basta você clicar pra abrir. Será aberto um novo menu e aqui nós vamos clicar no botão editar código, então basta clicar. Com isso será aberto a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse. Então aqui no lado da esquerda vai ter a barra lateral com todos os arquivos, porém o que nós iremos fazer é vir acima, onde está escrito filtrar arquivos, vamos clicar nessa barra e vamos editar o seguinte, CSS. Então basta escrever CSS e após você escrever vai aparecer o arquivo chamado tm.css. Nós vamos clicar. Será então aberto o arquivo de CSS e esse arquivo aqui é onde fica todas as configurações da sua loja, a parte visual, então tudo que você vê, as cores, tudo está configurado nesse arquivo. Porém o que nós vamos fazer é descer até o final, até a última linha. Então vamos, podemos pegar aqui do lado a barra da direita e descer até o final. Ao chegar ao final vamos então ter a última linha e aqui na última linha ela vai fechar uma tag, então vai ter um símbolo aqui de chaves, o que a gente vai fazer é vir no final da linha e apertar duas vezes o enter para pular a linha, se você quiser você pode pular até duas vezes para a linha e vamos então deixar aqui a linha em branco no CSS. E o que iremos fazer a seguir é acessar o nosso site do hostube.net, o link dessa página está na descrição, então basta acessar aqui que vai ter o script para remover o caminho dos produtos. Então nós vamos vir na opção script e clicar no botão clique para copiar o script, vamos clicar, o script então será copiado, podemos voltar no Shopify e aqui na linha que a gente deixou em branco, basta dar um CTRL V para colar. Então vamos colar aqui o nosso código, então depois do código ter sido colado com sucesso, basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E com isso agora a alteração já foi salva com sucesso e pudemos então acessar a nossa loja para ver a alteração. Então já acessei aqui uma página de um produto qualquer e você pode ver que aqui dá o caminho padrão que vem como página inicial, todos os produtos e o nome do produto e agora podemos simplesmente recarregar a página e o caminho dos produtos já foi removido com sucesso conforme você adicionou no código. Então com isso agora você não vai ter mais essa parte aqui na página do seu tema Waterhouse. Então eu espero que esse vídeo tenha me ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!